Galera, sejam bem-vindos ao canal Gangster Walk. Não fazemos apologia ao crime, apenas relatamos a origem dos traficantes que atuam na cidade do Rio de Janeiro. Hoje, vamos contar a história da caminhada do traficante Wallace Brito Trindade, também conhecido como Lacoste ou Salomão da Serrinha. Antes de mais nada, inscrevam-se em nosso canal e ativem as notificações. Vamos ao conteúdo! O Wallace Brito Trindade, o Lacoste, é ligado à facção 3º Comando Puro? TCP, chefia o tráfico de drogas no Complexo da Serrinha, em Madureira, zona norte do Rio. Ele também é conhecido como Flamengo, WC ou Salomão. O Portal dos Procurados oferece uma recompensa de R$ 1.000,00, por informações que levem à sua prisão. O Complexo da Serrinha, que compreende as comunidades da Serrinha, Fazenda, Patolinha, São José e Dendizinho, ostenta a maior quantidade de armas e bocas de fumo da região da Grande Madureira. Segundo informações seriam centenas de fuzis e pontos de drogas, que rendem mensalmente mais de R$ 700 mil para a facção que domina todas as cinco favelas do Complexo, e os traficantes são arregimentados na própria comunidade. Lacoste vem tentando tomar a todo custo os pontos de drogas do Morro do Cajueiro, que fica na mesma região e que é dominada pela facção rival, o Comando Vermelho. No domingo de Páscoa do ano passado, Lacoste ordenou que os traficantes da Serrinha invadissem o Morro do Cajueiro. No momento da invasão, o menor Rayan Gabriel Pereira dos Santos, de apenas quatro anos, que brincava com o avô na calçada, foi atingido por uma bala. Ele deu entrada em estado grave, segundo a Secretaria de Estado de Saúde, no Hospital Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte, e após passar por uma cirurgia, não resistiu ao ferimento e morreu. Segundo informações, Bala entrou nas costas e saiu no peito da criança. Contra o traficante Lacoste, que teria ordenando a invasão, constam dois mandados de prisão, expedidos pelas primeira e, pelo crime de homicídio e segunda vara criminal da capital pelo crime de associação para o tráfico de drogas. Ele ainda encontra-se na condição de evadido do sistema penitenciário, desde setembro de 2007, quando saiu no sistema semiaberto, do Instituto Penal Plácido Sadi Carvalho, condenado a pena de sete anos pelo crime de tráfico de drogas, não retornando mais à sua unidade prisional.